Boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Altíssimo venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão, que Deus abençoe e fico muito feliz de estar aqui com você todos os dias, às nove horas da noite, e ser boca de Deus na tua vida. Fique conosco através da nossa live, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar forte ao seu coração. Eu tenho certeza que o poder de Deus vai abençoar a tua vida, vai mudar a tua história. Pode ter certeza disso, porque o nosso Deus não falha, o nosso Deus é fiel, e Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece a tua vida, e vai mudar a tua história. Toma posse, creia, não desanime, porque Deus está na tua vida. Eu estou aqui com a palavra do Senhor aberta, com a Bíblia aberta, e tenho uma palavra para entregar ao seu coração. Fique conosco, não saia da nossa live. Daqui a pouco eu estarei orando forte por você, daqui a pouco eu estarei em oração pela sua vida, entregarei uma palavra de fé. Tenho certeza que vou colher testemunhos maravilhosos hoje, maravilhosos. Hoje eu estou cheio de fé para te abençoar. Dormi de mau jeito, estou com um pouquinho de torcicolo, não fique achando estranho se eu estou com o pescoço meio torto, é assim mesmo, é coisa da vida. Mas estamos aqui, não vai ser uma dorzinha no pescoço que vai impedir de eu estar com vocês, de eu estar aqui sendo boca de Deus na tua vida. Estamos aqui firme e forte, já ungi, já orei, estou esperando o milagre. Em nome de Jesus, até o final dessa live, eu creio que vai melhorar muito. Em nome de Jesus, amanhã eu vou acordar bem, eu creio, declaro e determino, porque eu vivo o que eu creio. Eu falo para você, está sentindo uma dor? Use a fé também. Claro, a medicina é de Deus, a gente precisa, depende dos médicos. Mas passo óleo, ora também, use a fé, Deus vai honrar. Eu faço a mesma coisa, gente. Faço a mesma coisa que você faz, eu faço a mesma, bebo da água, passo azeite, oro também, uso a minha fé, a gente tem que usar a nossa fé. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se você tem testemunho, mande o seu depoimento, mande o seu testemunho, porque o nosso Redentor vive. Vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor, aleluias. Aleluias. Receba a tua vitória, o nosso Redentor vive, ele vive, aleluias. Deus é Deus. Receba a tua bênção, receba a tua vitória. A Andréa tá dizendo, meu testemunho vai ser maravilhoso e lindo. Tá ligado, minha irmã. Tá declarado, tá determinado. Você terá um grande testemunho. Todos que estão agora me acompanhando, o Senhor te dará um presente que vai ser um grande testemunho na tua vida. Uma porta vai se abrir, uma bênção vai acontecer. Você há de dar um grande testemunho. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal. Bispo, eu estou pela primeira vez, segunda vez. Eu ainda não sou inscrito no canal. Se inscreva no nosso canal. Acione o sininho. Deixe o joinha. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Dani tá dizendo, meu testemunho será maravilhoso. E meu casamento será dos sonhos. Glória a Deus, minha irmã. Tá declarado, tá determinado. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Olha que canção linda. Aleluias. Jó, em meio a dor e o sofrimento, assentado em cinzas, Ele disse, o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Aleluias. Testemunho, depois de muitos anos separado, o coração de pedra veio passar o Natal comigo. Não falou nada em voltarmos. Mas sei que Deus está trabalhando naquele coração. É sinal, minha irmã. Marina, é sinal de Deus. Deus está te dando sinal. Que logo vocês estarão juntos novamente. Pode ter certeza, Rosângela. Testemunho, na segunda, tivemos livramento. Os pneus do carro, entrou um parafuso. Ah, estava com o parafuso solto. Só um. É, segurando. Deus é fiel. A Rosângela, deixa eu falar de novo. Muita gente não entendeu. Deus deu livramento na vida da Rosângela, porque a roda do carro, o pneu do carro, estava seguro em um só parafuso, porque os outros três foram embora. Na verdade, não foi o parafuso, minha irmã. Foi a mão de Deus. Para que o pior não acontecesse. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mande o seu depoimento. Mande o seu testemunho. Aleluias. Deixa eu ver aqui. Testemunho no zap. Glória a Deus. Nosso Redentor vive, gente. Acalma teu coração. Acalma teu coração. Deus está contigo. Deus está na tua vida. Acalma teu coração, porque logo verás o agir de Deus na tua vida. Pode ter certeza. Em nome de Jesus. Testemunho bispo, eu sempre ungia a minha cabeça. E eu andava sentindo muitas dores de cabeça. E sem estar gripada ou resfriada. Começou a sair uma secreção horrível do meu nariz. E não tive mais dores de cabeça. Glória a Deus. Ela sentia forte. Ela pediu para não falar o nome. Ela pediu para não anunciar o nome dela. Mas ela sentia muitas dores de cabeça. Todo santo dia. Ela começou a ungir com azeite. Usar a fé. Gente. A fé move montanhas. Ela começou a agir a fé e ungir o alto da cabeça. E do nada começou a sair uma secreção terrível. Do nariz dela. É como se Deus estivesse limpando. Limpando as vias nasais dela. E ela disse que nunca mais sentiu e nem vai sentir dores de cabeça. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluias. Porque o nosso Deus vive. O nosso Senhor vive. E Ele está na tua vida. Receba o teu milagre. Receba a tua bênção. Oh Deus maravilhoso. Aleluias. Aleluias. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluias. A Ednauva está dizendo. Bispo. Tanto que eu pedi. Para o meu Deus. Para o meu marido. Para que Deus colocasse o meu marido. Para que o meu marido subisse de cargo. No serviço. Ele conseguiu subir de cargo. Vai trabalhar na colheitadeira de cana. Eu creio no meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A intercessão é muito forte. A intercessão é por isso que temos que orar gente. Orar pela nossa família. Orar pela nossa casa. Orar pelos filhos. Pela família. É muito importante. É por isso. Que eu estou aqui com as fotos. Está vendo? Deixa eu mostrar algumas. Está aqui. Essas fotos aqui. Eu oro todo dia. Foto sua. Que você manda sua. Da tua família. Está aqui. Eu imprimo. E oro. Está aqui os pedidos. Todo dia. Todo santo dia. Eu estarei orando por você. Pela sua casa. Só não mande foto de amante. Por favor, gente. Porque se você mandar foto de amante. A foto. Ela é salva no meu WhatsApp. Automaticamente. Mesmo que eu não abra a mensagem. Às vezes a pessoa diz assim. Ah, eu mandei a foto. Mandei o pedido. O bispo não vivi. Sim, claro. Porque já eu programei o WhatsApp. Para salvar automaticamente, gente. Mesmo que eu não abra a sua mensagem. De imediato. A foto vai ser salva. Aí chega na hora de eu imprimir. Eu vou imprimir. Já aconteceu isso. É algo chato. Porque a pessoa. Ah, bispo. Eu vi. Você mostrou as fotos. Por isso que eu deixei a imagem de mostrar. Você mostrou a foto. Está lá a foto da amante, bispo. Eu falei. Mas para quê? Para que mandou a foto da amante? Para que mandou? Não. Foi para o senhor ver. Mas ver o quê, minha irmã? Pelo amor de Deus. Não manda esse tipo de foto não, gente. Se for mandar. Se você está na live. Todos os dias. Manda a foto sua. A foto da família. Não manda a foto de amante não, pelo amor de Deus. Porque aí eu imprimo. Aí você vai ver. Você vai se chatear. E eu vou ser obrigado a procurar no meio de um monte de foto. A foto da mulher para tirar. Que eu não vou ficar aqui mostrando a foto da amante. Para você estar na live e se ressentir. Ficar triste de ver. Não. Não mande foto. Mande a foto daqueles que você quer o bem. Não que você queira o mal para aquela mulher. Ela plantou. Ela vai colher. O mal por si só se destrói. Mas não manda, gente. Por favor. Facilita o nosso trabalho. Nome de Jesus. Tereza. Tereza Campelo. Bispo. Eu não resolvi nada dos meus problemas. Não. Peraí. Peraí. Porém. Eu tenho sentido paz. Tranquilidade. Uma tranquilidade tão grande. Na minha alma. E confiança. Você nunca pode dizer. Tereza. Que você não resolveu nada dos seus problemas. Até porque não é você que resolve. É o poder de Deus na hora certa. No momento certo. Deus está resolvendo o maior problema seu. Que é no teu coração. Ele está mudando você. Ele está preparando você. Para que você alcance a solução dos seus problemas. Não confunda. Existem pessoas que dizem assim. Ah bispo. O meu marido não voltou. Minha esposa não voltou. Ainda não houve reconciliação. Por quê? Porque Deus está mudando ele. Porque Deus está mudando você. Que adianta voltar. E passar pelas mesmas coisas. Os mesmos problemas. Vocês vão se separar de novo. Ele volta e continua vivendo a mesma vida. Ele volta e continua com os mesmos hábitos. Ele volta e vocês continuam brigando da mesma forma. Como é que vai ficar isso? Vocês vão terminar se separando de novo. E eu já vi inclusive isso aqui na live. Da mulher lutar, lutar, lutar. Orar. Daqui a pouco o marido voltar. E passar um mês. Ele sair de casa de novo. Adianta isso gente. Não adianta meu irmão. Minha irmã. Não adianta. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus mudar. Deixa Deus fazer. Da forma dele. Do jeito dele. Teu marido tem que voltar para nunca mais sair de casa. Vocês tem que se reconciliar para nunca mais. Para nunca mais se separar de novo. E para isso tem que ser fechado todas as brechas. Para o inimigo não voltar a atuar. Você acha que se ele não mudar ele não vai ficar com você e com a amante? Você acha que se ele não mudar, se Deus não mudar a vida dele, você acha que o problema é amante? Ele larga essa e arruma a outra. Ou a outra larga ele. Tem muito homem que é assim. Nem a amante suporta ele. E larga ele. Aí ele volta para casa. Porque a amante largou. Mas a hora que ela faz assim, ele vai correndo. Por quê? Porque ele não mudou. Deixa Deus trabalhar, minha irmã. Deixa Deus trabalhar. Porque é ele que muda. Ele que transforma. Ele que faz acontecer o milagre. E ele vai fazer. Ele vai fazer. Quando ele voltar. Ele vai voltar para ficar. Você pode ter certeza? Ah bispo, mas está demorando. Tudo ao seu tempo. Tudo ao tempo de Deus. Acalma teu coração. E o milagre e a bênção vai acontecer. Se acalme. Continue na oração. Continue na fé. O Senhor tem o melhor para te entregar. O Senhor tem o melhor para te dar. Pode ter certeza. Não adianta ele voltar do jeito que ele está não, minha irmã. Eu sei que você está sofrendo. Mas você vai sofrer muito mais. Se ele voltar. Ficar uma semana. Um mês. E sair de novo. Você vai sofrer o dobro. Então se acalme. Deixa Deus trabalhar no caráter dele. No coração dele. Deixa Deus plantar. O arrependimento na vida dele. Para que ele seja um homem de Deus. Um servo de Deus. Para que ele tenha consciência. E reconheça que você é a mulher da vida dele. E reconheça. Que você. Você. Só você. É a mulher da vida dele. E aí. Você pode ter certeza. Que ele vai voltar. E vai voltar para ficar. Deixa ele quebrar a cara. É bom. É bom. É bom que ele quebre a cara. É bom que a máscara daquela amante. Caia. Sabe por quê? Porque se ele perder. Se ele sofrer. Ela vai sair da vida dele. Porque ela não passou o que você passou. Simplesmente ela caiu de paraquedas. Ela não conheceu ele. Quando estava lá embaixo. Deixa. Deixa estar. Nada melhor que o tempo e Deus. Deus e o tempo. Para ensinar uma pessoa dessa. E vou dizer para você mais uma coisa. Todo homem que faz isso. A vida dele amarra da cabeça aos pés. Todo homem. Que larga a sua mulher. Para viver uma aventura. Para viver uma ilusão. Larga a sua família. Lá abandona o seu filho. Os seus filhos. Você pode escrever. Nunca vai se acertar na vida. Não vai. Não vai. Porque ele foi injusto. Porque ele foi injusto. Ele virou as costas para a pessoa que mais o amou. Ele virou as costas para a pessoa que muitas vezes entregou os melhores anos da vida dela para ele. Você acha que isso vai dar certo? Não vai, gente. Não vai. Então se acalma. Se acalma. Se acalma. Porque vai dar tudo certo. Quando ele voltar. Ele vai voltar arrependido. De cabeça baixa. E para nunca mais. Viver uma aventura. Pode ter certeza disso. Porque existem homens. Que são felizes. E não se dão conta. Ele é feliz. E não sabe. E ele vai aprender no sofrimento e na dor. Pode ter certeza disso. Acalma teu coração. Deus é contigo. E eu vou estar aqui todos os dias orando por você. Hoje é a terceira oração de restauração na vida amorosa, na vida sentimental, na vida financeira e na família. E eu quero, daqui a pouco, orar pela sua restauração e Deus trará mudança, trará restauração para a tua vida em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Filipenses 2, versículo 13. Eu quero entregar uma palavra ao seu coração. Senhor Deus e Pai, que o Senhor conduza esta palavra, Senhor. Fale ao coração desta pessoa. Fale conosco, Senhor. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça a nossa confiança. Que a tua presença seja com ela, com ele, com esta pessoa que me acompanha. E que eu seja a boca de Deus na vida dela, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado, exaltado e magnificado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É um versículo, mas que diz muita coisa. Você que está chegando agora na nossa live, se inscreva no nosso canal. Você que está chegando agora, está pela primeira vez, segunda vez, que Deus abençoe a sua vida. Foi Deus que me colocou no teu caminho para ser boca de Deus na tua vida. Se inscreva, acione o sininho e deixe o seu joinha. Porque a partir de hoje, você estará debaixo da minha unção. Debaixo das nossas orações. Em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no nosso canal. Você que me segue através das outras redes, das outras plataformas. TikTok, Instagram. Siga o nosso perfil. Porque todos os dias, eu estou postando um vídeo diferente. Todos os dias, eu estarei levando a você a palavra do Senhor. Que vai abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Eu estou assim, com o pescoço meio torto. É porque, infelizmente, dormi de mau jeito. E acordei com um torcicólogo. Passei o dia todo assim. Já ungi, já orei. E estou aqui na fé da cura. Em nome de Jesus. Eu creio. Declaro e determino. Estou com o pescoço meio torto. Mas isso não impede não, gente. Deu levar a bênção para a tua vida não. De forma alguma. E não tem porque eu esconder também, né? Quando eu estou chateado, eu falo para você, ó, gente. Hoje eu estou... Quando eu estou bem, eu estou bem. Acabou. Mas isso não impede. O que nós sentimos ou deixamos de sentir, passa. Passa. Tudo na vida passa. Até uva passa. Tudo passa. Essa situação vai passar. Essa situação vai passar. Vai passar, gente. Eu creio. O que importa na nossa vida é não perdermos a fé. Você pode estar triste. Você pode estar feliz. Você pode estar num momento difícil. Você pode estar alegre. Você pode estar passando, seja qual for a situação. Mas permaneça firme com Deus. Mesmo que você esteja fraco. Esteja na live. Porque aqui você vai... Você vai... É... É... Receber a palavra do Senhor. Vai avivar a sua fé. Vai se recompor. Vai renovar as suas forças. E é isso que importa. É de fé em fé. É de fé em fé que a gente conquista. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando... Quando Jacó estava no pior momento da vida dele. Dormindo no relento. Porque teve que fugir de casa. O irmão queria matá-lo. E ele estava sem saber pra onde ir. Um menino caseiro. Que nunca tinha saído de casa. E pra mãe não ver uma tragédia. Mandou ele embora. E ele pegou uma pedra. Usou como travesseiro. E chorou. Até de madrugada. Até não ter mais forças. E adormeceu. Ali. Ali. Ao ar livre. E teve um sonho. Deus mostrou pra ele uma escada. Que ia até o céu. E anjos descendo e subindo. Subindo e descendo. Você sabe o que significa isso? Significa que ninguém aqui vai crescer como um foguete. Porque quem sobe muito rápido. Desce muito rápido. Significa que a tua vida com Deus. A nossa vida com Deus. As bênçãos serão conquistadas de degrau em degrau. Foi o que Deus mostrou pra Jacó. Quando ele estava no pior momento da vida dele. Disse pra ele. Eu sou teu Deus. E sua vida vai ser como essa escada aqui. Você vai crescer. Mas vai ser degrau por degrau. E assim vai ser a tua vida. Pode ter certeza disso. E olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em Filipenses 2, versículo 13. Diz assim. Porque é Deus. Olha que palavra maravilhosa, gente. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como também o realizar. Segundo a sua boa vontade. Aleluias. Deixa eu ler de novo. Que essa palavra é extraordinária. Através deste versículo eu posso extrair muitas coisas. Olha o que Deus está te dizendo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Segundo a sua boa vontade. Você sabe o que significa isso, gente? Significa que foi Deus que colocou no teu coração o desejo de ser feliz. O desejo de mudar de vida. Foi Deus que colocou no teu coração a vontade de participar das campanhas, das lives. Foi Deus que colocou no teu coração o desejo de lutar pela pessoa amada. De lutar para ser feliz no amor. Até então, o inimigo estava tentando te convencer que você jamais seria feliz. Que a felicidade não era para você. Que você jamais foi e nunca seria feliz. Mas Deus está te dizendo que foi Ele que plantou a semente do querer e vai efetuar o realizar. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Porque foi Deus que colocou no teu coração esse querer. E se Ele colocou o querer, Ele vai efetuar o realizar. Se Ele colocou no teu coração esse sonho, Ele vai realizar. Não foi José que pediu para ter um sonho. Não foi José que disse, ó Deus, eu tenho um sonho. Não. Foi Deus que mostrou para ele que Ele seria provedor. Provedor. Foi Deus que mostrou para ele que Ele seria provedor daquela terra, inclusive da família dele. Foi Deus. Foi Deus que deu aquele sonho a José. E se Deus deu o sonho, Ele foi capaz de realizar. Quem colocou no teu coração esse sonho foi Deus. Quem colocou no seu coração esse sonho foi o Senhor. E se Ele plantou esse sonho no teu coração, com certeza Ele vai realizar. Ele vai colocar a mão e vai fazer o impossível se tornar possível. Ele vai fazer. Pode ter certeza. A frena está dizendo, bispo, eu vou mandar as minhas fotos. Pode mandar, minha irmã. Agora você tem que participar da live todo dia. Orar comigo. Isso aqui é muito forte, gente. Acalma teu coração. Se Deus colocou no teu coração o que você está sentindo. Se Deus colocou no teu coração esse sonho. É porque, com certeza, Ele vai realizar. É porque, com certeza, Ele vai fazer. Deus não é maluco de fazer a gente sonhar e se iludir, não. Aliás, o sonho do crente é o sonho com os pés no chão. É diferente de ilusão. O sonho do cristão, o sonho da pessoa que confia no Senhor, independente da religião. É um sonho acordado. É um sonho com os pés no chão. Sabendo que Ele vai ter que pagar o preço. Sabendo que nada vem de graça. Sabendo que ela precisa agir e lutar. Eu falei ontem que muitas vezes Deus nos manda para o deserto para nos provar, para nos fortalecer, para nos mudar, para nos dar o melhor. Aí teve uma pessoa aí que comentou. Quer dizer que Deus é masoquista? Deus faz a gente sofrer? Quer dizer que Deus é masoquista? Deus faz a gente sofrer para depois nos abençoar? Deus não quer o sofrimento do homem, não. Mas, muitas vezes, a pessoa precisa atravessar o deserto para ela amadurecer. Para ela se preparar para receber a vitória. Até Jesus passou pelo deserto, a bonitinha não quer passar. Quer dizer que Deus, o Criador é masoquista que mandou o filho dEle para sofrer por nós. Ah, meu irmão, minha irmã, pior coisa é a pessoa que se acha entendida. Pior coisa é a pessoa que se acha entendida das coisas de Deus. Ela não consegue compreender a verdade. A verdade está diante dos olhos dela, mas ela não consegue entender. Foi o que Jesus falou para Nicodemus. Jesus falou para Nicodemus, primeiro você tem que nascer de novo. Nascer de novo. Se batize, nasça de novo. Nicodemus entendeu que ele ia ter que voltar para o ventre da mãe dele para nascer de novo. Sendo que o Senhor Jesus estava falando nascer para Deus, nascer no Espírito, nascer na fé. Morrer para o mundo e nascer para Deus. Mas, infelizmente, existem pessoas que não entendem nada. Nada, absolutamente. E não adianta discutir. Meu irmão, minha irmã, tudo na vida tem um preço. Tudo. Você quer ter um filho? Tem um preço a pagar. Você quer ter uma criança? Tem um preço a pagar. Você quer se formar? Tem um preço. Tem um preço. A pessoa consulta um advogado. E, às vezes, o advogado cobra mil, dois mil, dez mil. E a pessoa se espanta, mas ele pagou o preço. Ele estudou. Ela vai para uma consulta e o médico cobra. E ela acha que é muito, mas ele pagou o preço. Para você alcançar a tua vitória, você tem que pagar o preço. E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de renúncia. Eu estou falando de fé. Sabe aquele momento que você pensa em desistir? Pensa em largar tudo porque está sofrendo. E você disse para você mesmo, não. Eu não vou. Eu não vou desanimar. Porque eu creio. Eu creio que Deus vai abrir portas. Eu creio que Deus vai realizar o meu sonho. Eu creio que Deus vai fazer o milagre. E ela segue em frente, gente. Ela segue em frente. Entenda isso. Entenda isso. Se Deus colocou no teu coração um sonho, segue em frente. Porque Deus vai te dar a condição de realizar esse sonho. Por mais difícil ou até impossível que seja. Se Deus plantou no teu coração, vá em frente. Para de dar ouvidos a esse tipo de gente tóxica. Gente tóxica. Gente que chega perto de você e te joga lá embaixo. Gente que só sabe te criticar. Gente que é podre por dentro. E olha para você e só olha para os seus defeitos e erros. Como se ela fosse perfeita. A palavra do Senhor nos diz, se os seus olhos forem bons, o seu corpo tem luz. Existem pessoas que só sabem olhar para o defeito dos outros. Se você buscar um defeito em mim, você vai achar. Se eu buscar um defeito em você, eu vou achar. Mas eu procuro olhar para o teu lado bom. Para as tuas qualidades. Porque você tem muitas. Temos muitos defeitos. Sim, todos nós. Mas também temos qualidades. Deus olhou e viu o nosso lado bom e vê o nosso lado bom, meu irmão. Você acha que Deus viu Jesus? Viu o lado ruim de Pedro? Jesus viu o lado bom de Pedro? Até de Judas. Deus viu o lado bom de Judas. Por isso que o escolheu. E até no dia que Judas traiu ele, Jesus olhou nos olhos dele e disse. O que você está fazendo, amigo? Você é meu amigo. E você veio aqui me trair com um beijo. E você me abraçou. Você comia do meu prato. E veio aqui. Veio aqui com soldados para me prender. Meu amigo. Você é meu amigo. Você é meu amigo. O Senhor Jesus sempre olhou para o lado bom das pessoas. A mulher foi pega em flagrante adultério. Arrastaram ela do lugar onde ela estava. Só deu tempo dela pegar um lençol e se cobrir. E arrastaram ela. Levaram ela até Jesus e disseram. Está aqui. Nem tem como negar. Ela foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés manda pedrejá-la. E estava todo mundo com pedras na mão. Um bando de hipócrita. Um bando de hipócrita que fazia pior. E a mulher estava ali sendo xingada, humilhada. Em primeiro lugar. Arrastaram ela e deixaram o homem lá. Quer dizer que ela errou sozinha? Deixaram o homem. O homem não ia ser punido. Só ela ia ser punida. Ia ser apedrejada. Já começou errado aí. E ela estava ali fragilizada. Errou, errou. E Jesus disse assim. Está bom. Vocês querem cumprir a lei? Que se cumpra. Quem não tem pecado? Que atire a primeira pedra. Ali era um povoado pequeno. E se você sabe. Não sei se você já morou em cidades pequenas do interior. Eu pastorei durante sete anos. Cidades pequenas do interior. Eu sei como é que é. Geralmente a cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Um ficou olhando para o outro. E cada um sabia do erro do outro. Ninguém teve coragem de atirar pedra naquela mulher. Ninguém. Os mais velhos foram se afastando. E os mais novos foram se afastando. Só ficou a mulher. E Jesus. E Jesus olhou para ela. E disse. Onde estão os seus acusadores? Ela disse. Se foram. E o Senhor Jesus disse. Nem eu mulher. Nem eu te condeno. Vai. E não peques mais. Oh Deus maravilhoso. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Jesus que eu confio. O Deus misericordioso. O Deus que olha as nossas qualidades. Ele não apoiou o erro dela. Mas ele também não atirou ela no inferno. Ele não apoiou o erro de Pedro. Que negou três vezes. Mas ele não jogou Pedro no inferno. Infelizmente meu irmão. Minha irmã. Existem pessoas que descartam as outras. Como se as outras. Outro ser humano. Fosse um copo descartável. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. Pedro. Foi o líder da igreja. Pedro. Foi um homem. Tão usado por Deus. Que ele passava. E a sombra dele curava. Se Jesus. Tivesse pego ele. E jogado ele fora. Eu acredito que ele tinha dado cabo da própria vida igual a Judas. Mas Jesus o acolheu. Disse Pedro. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. O religioso. Ele busca a perfeição. E só sabe olhar. Para os erros e defeitos. O cristão. O cristão. Ele vive o amor de Deus. Ele vive o amor de Deus. Eu estava numa igreja. Eu pastoreava uma igreja. E começou a ir na igreja umas jovens. Umas meninas. Só que elas. Elas não tinham roupas adequadas. Elas vinham de short curto. Elas vinham de roupas curtas. E o povo daí. E vinham as quatro, cinco. E o povo da igreja. Começou a julgar as meninas. Chamar as meninas de pomba gira. Chamar as meninas. Que não queria nada com Deus. Que queria derrubar pastor. Mas as meninas respeitavam a gente. E todas as vezes. Que eu passava. Saia do culto. E passava a noite de carro. Eu via elas. Eu conhecia. Eu via elas na esquina. Vendendo. Vendendo entorpecentes. Elas vendiam. Quando elas começaram a vir para a igreja. Eu já passava e não via mais. Estavam largando aquela vida errada. E algumas pessoas da igreja. Parece que não aceitavam aquilo. Queriam jogar jovens fora. Quer dizer. Estavam largando aquela vida errada. Indo para a igreja. E elas me procuraram e disseram. Pastor bispo. Eu não sei o que fazer. Eu estou querendo mudar de vida. Mas eu estou ficando constrangida. Eu chamei e falei. Gente. Você sabe por que vocês julgam? Porque não é sua filha. Porque não é sua neta. Você sabe por que vocês têm julgado? Essas pessoas que chegam aqui na igreja. Assim. Porque não é filha sua. Porque não é neta sua. Porque não é parente. Por isso que você atira pedras. Por favor. Deixa Deus trabalhar. Tive que chamar atenção. Gente. A gente não pode afastar as pessoas. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Mas eu estou falando o que Deus quer que eu fale. A gente não pode afastar as pessoas do evangelho. Não. A gente tem que acolher. Viver o amor de Deus. Na sua plenitude. Existem muitas pessoas que não querem saber de cristianismo. Não querem saber de bíblia. Não querem saber de nada disso. Porque infelizmente foram maltratadas. Infelizmente foram escandalizadas. Mas nós temos que ser diferentes. O Senhor Jesus do nosso Deus é amor. Deus é amor. É perdão. Ele não apoia pecado. Mas ele acolhe o pecador. Ele não apoia. Não apoia. Mas ele acolhe. Quem sou eu para julgar, meu irmão? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para... Pelo amor de Deus. Quem sou eu para julgar? Eu não sou Deus. Você não é Deus. Por favor, gente. Viva o amor de Deus. A presença do Senhor. Procure ver o lado bom das pessoas. Porque todo mundo tem. Você não vai salvar ninguém apontando os erros dela. Você não vai. Você não vai ajudar ninguém apontando que ela é isso ou aquilo ou aquilo outro. Isso aí esquece. Esquece. Não vai, meu irmão. O que vai mudar é o poder de Deus me transformando. Você sabe quando Deus começa a mudar a tua vida? Quando você começa a se sentir mal com as coisas ruins. Sabe aquela pessoa que tinha um vício e ela começa a se incomodar com aquele vício e dizer, meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu preciso largar isso. Deus começa a trabalhar na mente e no coração dessa pessoa. E aquela pessoa começa a se sentir mal. E ela começa a mudar. Ela começa a se transformar. O poder de Deus começa a mudar ela. Transformar ela. Jesus não escolhe nenhum perfeito. A palavra do Senhor nos diz que Ele veio para os perdidos. Eu mostro para você. Eu mostro na Bíblia. O Senhor veio para os perdidos. Para os doentes. Para aqueles que querem salvação. É para esses que o Senhor veio. E se você quer se encontrar. Se você se sente perdido nessa vida. Se você está passando momentos difíceis. Se você diz assim, meu Deus, eu sou dependente de Ti. Eu preciso do Senhor. Aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. Se você se sente um pecador. Aqui é o teu lugar. Porque, meu irmão, minha irmã. Jesus veio para salvar. Julgamento vai ser depois. Mas Ele veio para salvar. Pode ter certeza disso. Eu sempre fui assim. E sempre você. Por isso que, graças ao meu Deus. Eu tenho visto coisas maravilhosas acontecerem. A gente vê pessoas chegarem na presença do Senhor. Totalmente arrasadas. E a gente vê Deus trabalhando, mudando. E aí, meu irmão. Você vê algo extra... É por isso que eu prego o Evangelho. Você vê acontecer algo extraordinário. Que só Deus pode fazer. A mudança de vida. A mudança de pensamento. A transformação. A transformação. Só Deus pode fazer. Só Deus pode realizar. Então, não desista dos seus sonhos. Em nome do Senhor. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Prepara o azeite, gente. Prepara o azeite. Prepara o copo com água. Ou a água. E, acima de tudo, prepare o teu coração. Porque vamos entrar em oração. É Deus quem efetua tanto o querer. Como também o realizar. É Deus que efetua tanto o querer. Como também o realizar. Nunca se esqueça disso. Lute pelos seus sonhos. Ah, bispo. O meu sonho é ser feliz. Deus colocou no meu coração. E eu vou lutar até o fim. Lute porque você vai alcançar. A tua realização financeira, sentimental, familiar e na saúde. Lute até o fim. E eu estarei aqui te ajudando. Te orientando. Mostrando pra você o caminho. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai. Nós estamos aqui, Senhor. Para te adorar. Nós estamos aqui para te louvar. Porque o Senhor é o Deus. É o Deus misericordioso. A tua misericórdia dura até mil gerações. Assim diz o Senhor. Então tem misericórdia de nós, Pai. Hoje, esta semana, é a última semana. Deste ano de 2023. Que foi de muita luta, Pai. Foi de muito choro e pranto. Mas aquele que planta com lágrimas. Cole com júbilo. Faz o milagre acontecer, meu Pai. Faz a mudança acontecer, Senhor. Eu estou aqui com os pedidos. Com a foto da palma da mão desta pessoa. Porque eu creio. Eu creio, meu Deus. Que o Senhor vai fazer chegar na mão dela. O milagre, a bênção, a vitória. Eu creio, meu Deus. Que o teu poder vai se manifestar. Que o teu poder, meu Pai. Está mudando esta vida. Transformando a história, Senhor. Oh, Deus amado e querido. Faz o milagre. Faz a mudança. Faz a transformação. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia desta vida. E traz cura. Traz libertação. E se existe uma obra espiritual do mal. E se existe uma força espiritual do mal. Atacando esta pessoa. Esse mal que não deixa essa pessoa dormir à noite. Ela sonha com macumba. Ela sonha com velas. O Senhor me mostra alguém que sente cheiro. Dentro da casa dela de vela queimada. Sente cheiro de incenso dentro da casa dela. Porque você, entidade maligna. Porque você, força do mal. Fez o ninho dentro da casa dessa pessoa. E é por isso. É por isso que há tantas brigas dentro da casa dela. É tanta confusão. É tanta discórdia. É tanta miséria. É tanta doença. Ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Visita este lar. Visita esta casa, meu Pai. E faz uma verdadeira limpeza dentro desta casa. Visita agora esta pessoa que sofre na vida amorosa, Pai. Ela nunca foi feliz no amor. Ela não consegue ser feliz no amor. Mas o Senhor, meu Deus, está agora repreendendo. Esse espírito maligno que se acha dona desta vida. Que se acha dono desta vida. Sempre que ela se apega a alguém. Sempre que ela se aproxima de alguém. Essa pessoa vai embora. Essa pessoa vira as costas. Ela termina. O relacionamento não avança. O relacionamento não vai pra frente. Ó Deus. Quebra essa maldição, Senhor. Esse espírito hereditário. Que não deixa nenhuma das mulheres da família. Ou a maior parte das mulheres da família. Serem felizes no amor. A maior parte sofre. A grande maioria sofre na vida sentimental. A mãe sofreu na vida sentimental. A avó sofre. E ela sofre. Ela padece. Ela não consegue ser feliz no amor com ninguém. Meu Deus, quebra essa maldição agora. Desfaça essa maldição agora. Traz restauração para esta vida. Esta pessoa sente dores no corpo. Ela sente fortes dores. E a medicina não consegue descobrir. E remédio nenhum consegue resolver. Esta pessoa, meu Deus, não consegue ir pra frente. A vida financeira está travada. A vida financeira está amarrada. Porque foi feito um trabalho de amarração. Foi feito um trabalho de amarração. E tem alguém. Tem alguém. Esperando chegar na virada. Porque vai. Está preparando um despacho. Está preparando um trabalho. Pra lançar no mar. Com o nome desta pessoa. Com a foto desta pessoa. Eu te peço, Senhor, desde já. Que o Senhor quebre. Que o Senhor desfaça. Que o Senhor desfaça todo o mal. Porque toda arma preparada, forjada contra nós. Não vai prosperar. Não vai. Meu Deus, cubra esta pessoa que me acompanha. Que acompanha esta oração com fé. Cubra ela com teu manto de proteção, Senhor. Cubra ela com teu manto de proteção. E repreenda toda a obra do mal. E repreenda toda a força do mal. E repreenda tudo que não presta. Que está sobre esta vida. Que está sobre este corpo. Que está sobre este coração. Em nome de Jesus. Estenda a mão para a minha mão. Aleluias. Aleluias. O Senhor unge a tua mão. O Senhor consagra a tua mão. E abençoa. E coloca sobre a tua mão. A unção de poder. De poder para mudar. Para transformar toda e qualquer situação. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Ou no local da dor. E o Senhor vai passar agora. Do alto da tua cabeça. A planta dos teus pés. A planta dos teus pés. O Senhor vai passar agora. Do alto da tua cabeça. A planta dos teus pés. E ele vai queimar todo o mal. Ele vai começar a queimar e a desfazer. Toda a obra espiritual do mal. Toda a obra espiritual do mal. Que tem atormentado a tua vida. Que tem amarrado a tua vida. Esse mal que não deixa a tua vida ir para a frente. Essa inveja. Esse olho grande. Essa força espiritual do mal. O Senhor passa do alto da tua cabeça. A planta dos teus pés. E vai fazendo uma verdadeira limpeza. Está havendo guerra espiritual agora. E Deus está expulsando da tua vida tudo o que não presta. O Senhor está expelindo da tua vida tudo o que não presta. E em nome do Senhor Jesus. Para nunca mais voltar. Passe a mão por todo o corpo. E diga saia. E diga sai. E diga saia. Respira fundo. E diga eu estou liberto. Em nome de Jesus. Coloque nos comentários. O nome da pessoa que você quer que seja visitada. Ou a inicial do nome. Pode mandar para o meu zap também. Eu vou fazer a oração. De restauração. Pois eu imponho as mãos. Sobre o seu pedido de oração. Eu imponho as mãos. Sobre as fotografias. E te peço Pai. Restaura a vida desta pessoa. Restaura o casamento, Deus. Restaura o relacionamento. Restaura, Senhor. A vida financeira que foi destruída. Restaura o coração desta pessoa que perdeu a paz. Que perdeu a saúde. Que hoje já não tem vida. Praticamente ela vegeta, Senhor. Porque ela não consegue ter prazer em viver. A vida dela é chorar. A vida dela, meu Deus, é se lamentar. Ela não tem forças para se levantar. Mas o Senhor está visitando a vida dela. O Senhor está trazendo cura. O Senhor está trazendo libertação. Restaura, Senhor. Restaura tudo aquilo que foi destruído pelo inimigo. Assim como o Senhor restaurou a sorte de Jó. Restaura a sorte desta pessoa. Assim como o Senhor restaurou a vida de Jó. E deu o dobro. O dobro do que ele perdeu. Do que foi roubado. Restaura, Senhor. E muda a história, meu Deus. E faz acontecer o milagre, meu Pai. Para que a vida dela mude. Para que a vida dela se transforme. E que ao término desta oração. Que ela sinta uma paz que há muito tempo ela não sente. Faz o milagre acontecer. Pois eu entrego esta vida em Tuas mãos. Com a certeza que o Senhor já abençoou. Abençoe também o azeite. Que este azeite seja um ponto de contato para curar, para libertar e transformar esta vida. E tudo que ela ungir com este azeite. Que seja consagrado. Que seja abençoado. Em nome de Jesus. Que seja abençoado. Que seja abençoado. Que vai acalmar teu coração. Que vai alegrar a Tua vida. E por fim, unja a Sua mão. Porque vai chegar nas Tuas mãos. Aquilo que você deseja. Vai chegar nas Tuas mãos. Aquilo que você tanto quer. Repita comigo. Vai chegar nas minhas mãos. O meu milagre. E onde você colocar as Tuas mãos. O Senhor vai te abençoar. O milagre vai acontecer. Está declarado. Está determinado. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe também. A água. Que esta água. Seja um santo remédio para trazer cura. Para trazer libertação. E quando esta pessoa beber desta água, Senhor. Que o milagre aconteça. Que a mudança aconteça. Que a transformação aconteça. Faz acontecer, meu Deus. Coisas maravilhosas e extraordinárias. Aleluias. E se ela tem algum vício. Que ela tome nojo desse vício. E se liberte totalmente. Eu entrego cada vida. Eu entrego cada pessoa. Que me acompanha. Através desta live em Tuas mãos. Cuida dela, Senhor. Acalma este coração. E muda essa história. Pois eu te peço. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. E você que crê. Diga amém. E beba da água. Receba o Teu milagre. Receba a Tua bênção. E saiba que este irmão que vos fala, Bispo William. Estará sempre orando por você. Você pode mandar o pedido. Pode mandar a Tua foto para o meu WhatsApp. Eu gostaria que Deus levantasse hoje. Hoje. Nesta live. 33 pessoas que vão semear. Ainda este ano. Nesta obra. Você vai semear. Você vai ofertar. Vai dizimar. Nesta obra. A terra é fértil. E você vai colher 100 vezes mais. Eu sei que Deus vai realizar o sonho do teu coração. Bispo. Hoje Deus tocou profundamente no meu coração. Através desta live. Deus falou comigo tremendamente. Então é você que foi escolhida. Escolhido. Para ajudar esta obra. Ajude esta obra, gente. De todo o seu coração. O meu WhatsApp está aí. O PX também está aí. Entre em contato comigo. Me chame no direct. Você que me acompanha. Através do TikTok. Através do Instagram. Você pode. Você que está no TikTok. Vá lá no meu perfil. Clica naquele link. Você vai ser direcionado. Para o meu WhatsApp. E você que está no Instagram. Você pode me chamar no direct. Lá tem o WhatsApp. Ou vá no meu perfil. E clica também. Você vai ser direcionado. Ajude esta obra, gente. De todo o coração. Você que ainda não cumpriu o voto de Ana. Cumpra seu voto. Faça de coração. Bispo, qual o valor da oferta? Aquilo que você sentir no seu coração. Você está chorando, Belinha. Você está chorando. Eu vou te dar seu petisco. Tenha calma. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Está aqui. Estava aqui, gente. Desde a oração aqui no meu pé. Chorando. Chorando. Chorando para aparecer. Deus abençoe, povo amado. Deus abençoe. Ajude esta obra. Amanhã voltaremos com todos vocês. Ao vivo. Como vive o nosso Deus. Não, não, não. Rapaz. Essa belinha é complicada. Pulou na cadeira. Pulou aqui de novo. Rapaz. Mas eu vou dizer para você. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Deus abençoe, povo amado. Deus abençoe. Amo vocês de coração. Saiba disso. Eu oro todo santo dia. Todo momento por você. Porque eu quero ver grandes testemunhos. Grandes coisas acontecerem na sua vida. Está bom? Deixa eu dar o petisco dela. Que engraçado. Ela come o petisco e vai dormir. Vai entender. Ela come o petisco dela e vai dormir. Deus abençoe, povo amado. Fica na paz. Amanhã, nove horas da noite. Em nome de Jesus. Me chame no WhatsApp. Fica na paz. Deus abençoe. Não, não precisa chorar. Não precisa chorar. Daqui a pouco. Deus abençoe. Fica na paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado.